Por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. Com esse resultado, Lula recuperou o direito de se candidatar. O plenário do Supremo analisou a decisão do ministro Edson Fachin tomada em março. O relator da Lava Jato, no STF, entendeu que a 13ª Vara Federal, em Curitiba, não tinha competência para julgar quatro processos de Lula, o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, e os ligados ao Instituto Lula e a um apartamento em São Bernardo do Campo. E determinou que as ações fossem remetidas para a Justiça Federal em Brasília. Fachin fez um histórico das decisões do STF que estabeleceram a competência da Vara de Curitiba para julgar somente as ações que tenham ligação direta e exclusiva com desvios de dinheiro na Petrobras. E relembrou que o ponto de partida desse entendimento foi uma decisão do plenário do Supremo, tomada em 2015. Fachin afirmou ainda que, no caso de Lula, o Ministério Público Federal não estabeleceu uma ligação direta do ex-presidente com o recebimento de propina de contratos da Petrobras. E que os investigadores apontaram a atuação de Lula em diversos órgãos da Administração Federal, pelos quais se espalharam as práticas ilícitas, sendo a Petrobras apenas um deles. Por isso, segundo o ministro, Lula teria que receber o mesmo tratamento dos outros suspeitos que tiveram as investigações retiradas de Curitiba nos casos em que a relação direta não era apenas com a Petrobras. E, por fim, votou contra o recurso da Procuradoria-Geral da República, que pediu a permanência das quatro ações no Paraná. Portanto, casos idênticos ou semelhantes impõem decisões idênticas ou similares. E, por isso, assentei na decisão agravada que as regras de competência, ao concretizarem o princípio do juiz natural, servem, dentre outros nobres objetivos, a garantir a imparcialidade da atuação jurisprudencial. Repito, senhores ministros e senhoras ministras, respostas análogas a casos análogos. Com as decisões proferidas no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, não há como sustentar que apenas o caso do ora-paciente, nas condições análogas a inúmeros outros casos julgados, deva ter a prestação jurisdicional levada a efeito pela 13ª Vara Federal da subseção judiciária de Curitiba. O ministro Nunes Marques divergiu do relator e votou pela competência da 13ª Vara de Curitiba. Ao ler partes das ações, o ministro afirmou que os procuradores da Lava Jato mostram a relação direta de contratos superfaturados da Petrobras com o pagamento de propina à Lula. Afirmou ainda que não se pode voltar atrás em processos já concluídos, que a competência da Vara em Curitiba já foi confirmada pelas instâncias inferiores e que mesmo que se declare a incompetência da Lava Jato no Paraná, não cabe anular todos os atos praticados até agora. Verifica-se que os fatos lícitos versados nas ações penais acima de escritas estão, de fato, associados diretamente ao esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro investigado no contexto da Operação Lava Jato, cuja lesividade veio em detrimento exclusivamente da Petrobras e, em assim sendo, a competência, ao meu sentir, é da 13ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Curitiba, no Paraná. O ministro Alexandre de Moraes concordou com Fachin sobre a incompetência da Lava Jato no Paraná. Afirmou que o Ministério Público não conseguiu comprovar uma relação direta das ações contra o ex-presidente Lula com contratos fraudulentos da Petrobras. Segundo Alexandre, o que ocorreu foi uma ligação genérica entre o pagamento de propina com o esquema fraudulento na Petrobras. Mas, ao contrário de Fachin, que determinou o envio das ações para o Distrito Federal, Alexandre de Moraes considerou que os casos precisam ser enviados para a Justiça Federal de São Paulo, onde os crimes teriam ocorrido. Não há nenhuma relação, a meu ver, com o Distrito Federal. Ah, mas era o presidente da República, que é o réu. Mas não existe prerrogativa de fúrio de primeira instância territorial. Os casos todos, e aqui a competência me parece ser territorial, os casos todos ocorreram em São Paulo. A ministra Rosa Weber também declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos de Lula. Rosa Weber afirmou que não é possível afirmar que a chamada conta da propina para o ex-presidente teria sido abastecida apenas por recursos desviados da Petrobras. O argumento trazido pela Procuradoria Geral da República de que os valores ilícitos dos quais se teria beneficiado o paciente seriam provenientes de alegada conta corrente geral de propinas, aspas, mantida pelo grupo OAS e destinada aos agentes do Partido dos Trabalhadores, não é suficiente a comprovar esta ligação. Não há elemento robusto a indicar ter sido ela abastecida exclusivamente com desvios de recursos da Petrobras SA. O ministro Dias Toffoli também acompanhou o relator pela incompetência da Vara de Curitiba e disse que está aberto a discutir para onde devem ir as quatro ações contra o ex-presidente Lula. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Luiz Barroso seguiram o relator Edson Fachin e votaram pela incompetência da Vara de Curitiba. Em seu voto, Barroso ressaltou que a anulação é somente para essas quatro ações do ex-presidente Lula e não vale para os outros processos da Lava Jato. Nas ocasiões em que essa matéria, presidente, esteve no plenário, eu me posicionei, e todos sabem, pela existência de conexão probatória e a minha posição não prevaleceu. De modo que eu entenderia, como linha de princípio, até porque a conexão probatória deve ser verificada, eu penso que caso a caso, de modo que imagino que esta decisão não significa necessariamente uma repercussão sistêmica, mas acho que é uma questão pontual na avaliação do relator. O ministro Marco Aurélio seguiu o voto divergente do ministro Nunes Marques. O decano da corte lembrou que os casos tramitaram em várias instâncias da justiça e que o habeas corpus da defesa não é um instrumento jurídico adequado para tratar a questão, pois não dá o direito à defesa dos procuradores e não permite a análise de fatos e provas. Marco Aurélio afirmou ainda que anular as decisões da 13ª Vara de Curitiba sobre a Lava Jato é decepcionar a sociedade. Disse que alguma coisa está errada. De repente, se dá o dito pelo não dito, insubsistentes as quatro condenações, e volta-se a estaca zero, a perplexidade da população, da sociedade, passa a ser enorme. E se volta a estaca zero, vou repetir, julgando-se ações em que não se tem propriamente um contraditório com a atuação, repito, do Estado acusador, o desgaste institucional do Poder Judiciário é enorme. O último a votar foi o presidente do STF, Luiz Fux. Ele acompanhou Nunes Marques para manter as ações em Curitiba. Fux ressaltou que mesmo se a competência sair de Curitiba, os atos do processo não devem ser anulados e podem ser aproveitados a critério do novo juízo. Lembrou também que a decisão de hoje não significa o fim da Lava Jato. Essa decisão, ela não derrui a operação Lava Jato. É apenas uma decisão referente aos casos específicos a que ela se refere. É relativa a anulidade que é corrente da inobservância da competência penal por prevenção. É relativa. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, digamos assim, mitiga a gravidade desse defeito que, eu repito, foi discutido no plano infraconstitucional. Por outro lado, eu trago aqui, eu vou fazer a juntada de votos, precedentes, precedentes, do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que, em caso de competência relativa, não se anulam esses atos decisórios. Não são anuláveis os atos decisórios. E o próprio juízo, que se desloca a competência, pode chegar à conclusão que todos os atos estão perfeitos. Por oito votos a três, o plenário do Supremo definiu que a 13ª vara da Justiça Federal, em Curitiba, não tinha competência para julgar quatro processos de Lula. E manteve a anulação das condenações do ex-presidente, que retoma os direitos políticos. Com isso, poderá concorrer a um cargo eletivo. Mas falta ainda definir, na quinta-feira que vem, dois pontos. Para onde serão remitidos os processos? Brasília ou São Paulo? E também se os 14 recursos da defesa do ex-presidente não precisam mais ser julgados, como defende o relator Edson Fachin. Um deles já foi julgado pela segunda turma, que considerou o então juiz Sérgio Moro parcial no julgamento do triplex do Guarujá. A defesa do ex-presidente Lula classificou a votação do Supremo Tribunal Federal como mais uma decisão histórica. A defesa afirmou que o resultado reforça o Estado de Direito ao confirmar que a 13ª vara federal de Curitiba era incompetente para julgar os casos do ex-presidente Lula. A defesa de Lula disse ainda que se trata de mais uma decisão que restabelece a segurança jurídica e a credibilidade do sistema de justiça do nosso país. O ex-juiz Sérgio Moro e o núcleo da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná não quiseram se manifestar. Hoje o ministro Edson Fachin pediu para ser transferido da segunda para a primeira turma do STF. Ele quer ocupar a vaga que vai se abrir com a aposentadoria do decano-ministro Marco Aurélio no dia 5 de julho. Mas antes o presidente da corte Luiz Fux vai consultar se outros ministros mais antigos da segunda turma têm interesse pela vaga. Fachin é relator da Lava Jato no Supremo e afirmou que se for transferido os casos da operação continuarão sendo julgados pela segunda turma. Mas esse entendimento ainda não foi confirmado oficialmente. Dubuque Obrigado.